Na primeira reunião do COE estadual, apontados os desafios da vacinação em Goiás. Organizar a logística para distribuir e aplicar as doses, combater as fake news e garantir que as prioridades dos grupos de risco sejam respeitadas. Se tudo correr como previsto, Goiás deve receber até 150 mil doses para começar a vacinar na primeira quinzena de fevereiro, segundo a Secretaria de Saúde. O Estado vai mandar doses da vacina contra a Covid a todas as cidades goianas, de acordo com o número de pessoas nos grupos, que serão imunizados primeiro. Idosos acima de 80 anos e os que vivem em abrigos, além de indígenas, vão abrir a campanha. Na sequência, obviamente, quando chegarem mais doses, a gente desce um pouco na idade do idoso e incluir também os profissionais de saúde. A vacina de Oxford deve ser a primeira a desembarcar em solo goiano. A de Oxford deve ser esse mês ainda, conforme o ministro Eduardo Pazuello informou no pronunciamento de ontem à noite. E no início de fevereiro, a do Butantan, ela é produzida em São Paulo. Os insumos vocês já têm, né? Agulhas, seringas? Temos, temos e está chegando um pouco mais. Nós temos o suficiente para fazer essa vacinação das etapas do grupo de risco. Já está no nosso homo cheio vifado um milhão e trezentas unidades de seringas e agulhas. Está em trânsito, tem duas carretas chegando entre hoje e amanhã, de mais um milhão de unidades. E amanhã deve chegar um milhão e meio, né? Via aérea. Para garantir a imunização total, as principais vacinas devem ser aplicadas em duas doses com intervalo de 21 dias entre cada. Só que existe uma discussão no Reino Unido de adiar a aplicação da segunda dose para usar o que já existe de vacina hoje para imunizar uma maior quantidade de pessoas já de início. Essa discussão pode até se estender para outros países. O secretário de Saúde aqui do estado de Goiás comentou isso e disse que a prioridade agora é diminuir o número de mortes. Com uma dose, você já garante uma eficácia bastante significativa, suficiente para sair do status de pandemia. Com duas doses, obviamente, você aumenta essa segurança, essa porcentagem da população imunizada. No entanto, a imunização tem duas grandes fases. A primeira, a inicial, tem a ver com diminuir óbitos. Ela não vai ter grande impacto em diminuir o número de casos. A segunda fase, que aí aumenta consideravelmente o número de vacinados, essa sim nós esperamos o impacto na transmissibilidade, na taxa de contágio propriamente dita. O número de casos de covid em Goiás subiu nos últimos 15 dias, mas segundo a Secretaria de Saúde, essa subida é lenta, se comparada a outros estados. O número total de mortes hoje é de 6.918, de casos confirmados é de 313 mil. 302 mil pessoas se recuperaram da doença em Goiás. O secretário de Saúde disse que o Estado continua preparado para lidar com a doença, já que aumentou o número de leitos de UTI de 259 para 585 desde o início da pandemia. Segundo ele, esses leitos não serão fechados no futuro. Os nossos estaduais, todos continuam ativos com seus leitos ativos e assim continuarão até que tenhamos segurança. Quando controlarmos a pandemia, sairmos do status de pandemia para o status de endemia, ou seja, o número controlado e esperado de casos, aí a gente migra os leitos covid para leitos gerais que ficarão aí para a rede estadual como um legado, uma ampliação muito significativa.